Música Ora meus amigos, bom dia e sejam bem vindos a mais um Car Factory Descobre como foi feito o teu carro Hoje trago-vos o novo Skoda Super O modelo da Skoda que vai começar a ser feito, já começou aliás A ser feito na fábrica de Bratislava Vai ser feito a meias com o novo, o futuro Volkswagen passado Só vai sair em carrinha, o Skoda vai continuar a ter carrinha e sedã Recordando aqui os motores que este carro vai ter Vai ter então 3 motores a gasolina, desde os 150 aos 265 cavalos 2 diesel, 150 e 193 cavalos 1 plug-in Hybrid, permite uma autonomia em modo 5% elétrico até aos 100 km E depois uma versão Mild Hybrid Tudo, ou a grande maioria estas duas últimas que eu disse São estreias na Skoda Portanto, a Skoda aqui prepara-se para manter o seu flagship em topo Vamos então ver como é que ele é fabricado Já sabes, o vídeo vai estar em 4K, por isso se quiseres Puxa a resolução e aprecia como é feito O novo Skoda Super Por hoje então está tudo Até para a próxima Até mais O novo Skoda Super 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 Skoda Skoda